A tradicional quadrilha de Bacabal, Os Garapas, irá participar do maior arraiá do Maranhão, o Arraiá da Mira, que irá acontecer em Imperatriz. Na manhã desta sexta-feira, todos os componentes já estavam a postos, se preparando para a viagem. O deputado estadual, Roberto Costa, vem sendo um grande parceiro na cultura de Bacabal, apoiando as quadrilhas e assim contribuindo para que a tradição continue sendo levada pelos bairros de Bacabal, com a colaboração do deputado nesta viagem para a quadrilha Os Garapas, se torna para cada um um sonho realizado. É isso aí, nós estamos indo lá em busca de uma boa colocação, representar a nossa cidade e tentar fazer bonito, porque apesar de não estar recebendo tanto apoio da cidade, das outras quadrilhas que eram para estar nos apoiando também, mas é isso aí, fé em Deus e vamos lá. Estou contando com o apoio do deputado Roberto Costa no transporte para que vocês possam chegar até lá e claro, mandar apresentar uma coreografia que possa com certeza representar bem Bacabal. Com certeza iremos apresentar uma coreografia que desde novembro estamos batalhando e graças a Deus nós conseguimos essa vaga para representar Bacabal lá, porque não é fácil chegar no Arraial da Mira, para as melhores quadrilhas sim do Maranhão. E graças ao Roberto Costa também que esteve nos ajudando tanto na nossa festa como agora no ônibus e foi uma ajuda muito grande. O coração está mil, esperamos fazer, representar bem Bacabal lá em Imperatriz e agradecer também ao deputado Roberto Costa pela força que a gente hoje está, a dificuldade está muito grande, né? A gente vai realizar um sonho nosso, que é mostrar a quadrilha para todos e representar a cidade de Bacabal também. Um apoio como esse está importante para a realização desse evento? É, muito bom. Até porque hoje as coisas estão muito difíceis, né? Se não tivesse um apoio como esse, a gente com certeza não estaria lá. A quadrilha dos Garapas tem praticamente um apadrinhamento com o deputado Roberto Costa que ajuda no evento, na realização da festa da quadrilha e também realiza, possibilitando também a quadrilha a participar de outros eventos também. Não só a quadrilha dos Garapas, acho que todas as quadrilhas hoje, todos os grupos de dança têm um apoio e a força do deputado Roberto Costa, né? E a gente fica muito grato por isso. Tem emoção, né? Porque além de ser meu primeiro ano aqui na quadrilha dos Garapas, a gente vai também no primeiro ano lá em Imperatriz, participando desse concurso. É muita emoção, muito grande estar competindo e a emoção bate forte. Viagem longa, né? Muito longa. Mais de 10 horas de viagem, né? O que dizer do apoio do deputado Roberto Costa na realização da festa da quadrilha, em possibilitar a vocês também o ônibus para que vocês possam deslocar até a cidade de Imperatriz e, claro, vem apoiando sempre a quadrilha em todos os anos? O apoio de Roberto Costa em primeiro lugar, né? Porque o padrinho da quadrilha, muitos anos que ele patrocina, que ele participa da quadrilha é muito grande, o apoio dele. Esperam ter uma boa colocação lá, né? Isso mesmo, uma boa colocação, porque muito trabalho e vai dar tudo certo. A expectativa está a mil e isso é uma coisa que a gente nunca esperava e agora veio, né? E a gente está preparando uma coisa muito legal para a gente apresentar lá. O que dizer do apoio do deputado Roberto Costa na realização de vocês estarem na cidade de Imperatriz e poderem participar desse evento, claro, possibilitando vocês através de um ônibus para que vocês possam deslocar até lá? A gente agradece muito ele e ele sabe disso, que a gente apoia muito ele mesmo. É isso aí, cara. É uma relação do sonho. A gente vem trabalhando há meses, né? Desde novembro. E a gente vai, se Deus quiser, chegar lá em Imperatriz, no horário correto. Deus vai nos proteger para uma boa viagem. E a gente vai realizar o nosso sonho. Vamos lá, vamos dançar, vamos apresentar bem essa cidade, viu? Que é a primeira vez que uma quadrilha de Bacabal vai lá representar e a gente quer ser bem reconhecido a partir de agora, né? Não nível só municipal, mas nível estadual e quem sabe nível nacional, né? O que dizer do apoio do deputado Roberto Costa, que apoia a cultura de Bacabal, todas as quadrilhas aqui do município e, mais uma vez, é um grande parceiro para a realização desse sonho? É. A família Garapa, né, sempre agradece o nosso apoio, o nosso deputado Roberto Costa, que ele já vem ajudando a gente há anos. E esse ano, né, não deixou a desejar, sempre está ajudando a gente, graças a Deus, né? E ele, agora nós estamos realizando, vamos realizar o nosso sonho, viu? Agradeço aqui o nosso deputado Roberto Costa, que o senhor continue assim, apoiando a cultura, valorizando a cultura, que a cultura, além de estar carente ainda, né? A gente precisa de pessoas como você. Para quem está em casa, nesse momento, acompanhando essa reportagem, tem um aplicativo que a pessoa baixa no Play Store, que é exatamente para fazer a votação das quadrilhas que estão se apresentando lá em Imperatriz. E para quadrilhas Garapas é importante que a população de Bacabal participe dessa votação. É isso aí. Eu gostaria agora de pedir, gente, esse momento, que você baixe no Play Store, o aplicativo Rayadamira, né? Aí você volte na quadrilhas Garapas, lá em Imperatriz, né, levando o nome da nossa cidade, volte lá.